E aí galera, um grande evento aqui de Floripa, a rapaziada veio de longe dar uma drifada aqui na nossa pista, a galerinha reunida, o pessoal veio de Curitiba, veio de Brusque, o pessoal dá uma brincada aí, os carrinhos já estão na pista, estão se divertindo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.